Goulash é o prato mais conhecido da cozinha tradicional húngara, tipicamente rica em aromas e sabores. Muitos pimentões e outros legumes transformam um bom bife refogado em algo especial. Corte a carne em cubos pequenos. Tempere a carne com um pouco de sal e pimenta-do-reino e misture bem. Adicione um pouco de farinha e novamente misture tudo muito bem para que toda a carne seja coberta com farinha. E corte todos os vegetais. Frite um pouco de bacon em uma frigideira até que esteja levemente marrom e reserve. Frite a carne com um pouco de óleo e reserve também. Frite a carne com um pouco de óleo e reserve também. Frite a carne com um pouco de óleo e reserve também. Adicione a cebola e o alho e frite até que estejam ligeiramente dourados. Adicione páprica doce e deformada e mexa bem, cobrindo as cebolas e o alho. Retire os vegetais para uma panela grande. Adicione o pimentão, a cenoura, a manjerona, a pimenta-do-reino, 2 folhas de louro e misture tudo bem. Adicione o pimentão, a pimenta-do-reino, 2 folhas de louro e misture tudo bem. Despeje caldo de carne e vinho tinto. Adicione um pouco de molho de tomate, misture bem e leve para ferver. Adicione o bacon e a carne queijo brô. Mexa para misturar tudo, cubra com uma tampa e volte a ferver em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, raspando os lados, até que a carne esteja bem macia. Somente se a carne for cozida devagar e em fogo baixo, ela ficará macia. Isso levará cerca de 2,5 até 3 horas. O molho fica com uma cor mais escura e um pouco mais espesso. Desligue o fogo e acrescente o creme. A carne de leite. Em teoria, o goulash já está pronto. No entanto, sugiro que deixe esfriar durante a noite. Coloque na geladeira e reaqueça o goulash no dia seguinte. Isso aumentará o sabor e a consistência. Você pode reaquecê-lo nos próximos dias. O goulash só vai melhorar. Aproveite e bom apetite! 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 Aproveite e bom apetite!